Boa tarde, boa noite, mais um pequeno voo do DJMN 2, hoje farei um voo em alguns percursos, em alguns lugares que eu já furei anteriormente em outros vídeos, no caso especificamente de hoje, eu vou fazer um voo e uma visita em uma obra, um conjunto habitacional que está se expandindo aqui na minha cidade, a gente vai tocando em frente, observem a velocidade, eu gosto de colocar em metros por segundo, observação, muita gente coloca quilômetros e eu gosto de metros por segundo, geralmente esse drone Mini 2 é 10 metros por segundo, seria a velocidade normal de cruzeiro, o modo normal 10 metros por segundo, ele está contra o vento, um vento razoável, então a velocidade cai e o consumo da bateria aumenta, isso é inevitável. E aí eu vou tocando em frente, eu começo a subir porque aqui é o morro, tá gente? Eu comecei esse voo na parte mais baixa da cidade, que é o córrego, né? também fazendo parte dos testes dos novos firmware, do novo aplicativo, né? Que está tudo atualizado, no meu caso, para mim está fluindo perfeitamente, está tudo beleza, então eu vou tocando em frente, aproximando de uma mata, né? Essa mata é uma fazenda na realidade, né? Que é dentro da cidade, quem é de fora da cidade de Anápolis, às vezes vem de fora, vem morar aqui, a trabalho, a estudo, ou qualquer outra atividade, né? É estranho muito, né? De você encontrar fazendas inteiras, praticamente no centro da cidade. Grandes áreas verdes, né? Essa mata aí, gente, apesar de se falar que o centro-oeste é cerrado, 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 a minha cidade é predominante mata atlântida, tá? É a mesma mata que vocês encontram no Triângulo Mineiro, em São Paulo, principalmente em São Paulo, parece muito as regiões de São Paulo aqui. Diferentemente de outras regiões do estado, né? Para o norte, né? Aí é cerrado mesmo, né? A região de Brasília, né? Costuma ser cerrado. Aí eu estou sobrevoando a sede da fazenda. Essa aí é a sede da fazenda. E coisa interessante, gente, o que é o convívio, né? Praticamente ao lado da sede da fazenda está se construindo um conjunto, um conjunto habitacional. As pessoas podem ver que o sinal está prejudicado, tá? Interferência, né? Está dando um pouquinho de interferência. É o morro, né? Estou subindo o morro e atrás dessa mata, né? Aí realmente, às vezes, é meio complicado mesmo, né? Eu estou na altitude relativamente baixa. No último voo, eu fui a 120 metros, 130 metros, né? Mas hoje eu queria, em relação à altitude de mim, é 110 metros. Mas em relação à obra, deveria estar na faixa dos 40 metros, mais ou menos 50 metros, no máximo. Mas eu tinha que atravessar a mata e sair por cima do morro, né? Então eu tive que elevar um pouco a altitude. Vocês podem ver que essas casas são pré-moldadas. Eu dando um zoom, né? Vocês podem ver a qualidade do zoom do Mini 2, né? Aí eu mexendo com o Kimbal para focalizar o pessoal trabalhando, né? Muito boa a estabilidade do drone, né? Apesar de estar ventando, aqui com o zoom, quase não se nota a movimentação do drone, né? Está em fase adiantada, essas obras, né? As pessoas podem ver num vídeo lá atrás, tinha pouquinha casa, né? Tanto que já aumentou, né? Então vai ser um conjunto residencial, um condomínio residencial, né? Ou a área aí para outras casas, né? Que vão fazer. Então vai ser centenas de casas, né? A cidade de Anapo está com franco crescimento. Apesar da pandemia, apesar de não ter tanto apoio que se deveria, né? Do governo estadual ou federal, né? A cidade hoje em dia é suficientemente... Tem condições, né? De bancar seu próprio crescimento sustentável, né? Através de iniciativa privada, né? E através dos recursos próprios da prefeitura, né? Afinal, a Anapo é a segunda cidade mais rica de Goiás, né? E o seu principal polo industrial. E logístico também, né? E financeiro. E etc, etc, etc. Aí, vamos deixar, né? Essa parte... Que é a parte chata, né? De qualquer conversa, que é a parte política, né? E vamos tocando em frente. Aí, a ferrovia Norte-Sul, né? Ferrovia Norte-Sul. E eu paro em cima da Norte-Sul, né? E começa a movimentar o drone, né? A intenção é seguir a ferrovia Norte-Sul. Nesse pedaço aí, nesse trajeto. Que também não deixa de ser uma obra, né? Parada, mas é uma obra, né? E tá feita. Aí, ela atravessa a outra fazenda, que eu estou do outro lado, né? E eu vou tocando em frente. Voltando pra trás, mas sobre a ferrovia Norte-Sul, em Anápolis. Essa é uma outra fazenda, né? Do lado direito, né? Se vocês estão vendo algumas casas, alguma coisa. É outra fazenda. Ferrovia Norte-Sul. A promessa dela é ficar funcional. Todo ano, eles falam, e todo final de ano, eles falam que é no próximo ano, né? Já vai fazer uns 30 anos, né? Que está nessa. Só nos últimos tempos, né? 10, 12 anos. Acho que ela já foi inaugurada por três presidentes diferentes, né? Então, acho que o próximo que entrar vai inaugurar alguma coisa dela de novo, né? Mas aqui, aqui na cidade. Vai inaugurar a recuperação da ferrovia Norte-Sul, ou os reparos. Eu queria mostrar para os senhores esse túnel. Esse túnel atravessa uma boa parte da setor sudoeste, né? Esse seria o bairro Paraíso, Novo Paraíso, né? E com a parte também do São Joaquim, né? Mas é paraíso, Novo Paraíso, né? E adjacências, né? Aí eu dou um... Para os senhores dão uma olhada, né? Reparar desde o início até a entrada do túnel. Dando um zoom, né? Procurando centralizar o drone, né? Para os senhores terem uma visão melhor, né? Pois é, esse aí que é o túnel. Um dos túneis da ferrovia Norte-Sul. Aqui na cidade. Atravessa áreas urbanas da cidade. Os senhores podem ver a entrada dele, né? Aí eu atravesso uma boa parte da cidade e saí do outro lado. Daqui a uns dias eu vou lá do outro lado para mostrar para os senhores a saída deste túnel em outro vídeo. Então, vocês podem ver, né? Que eu te falei, eu estou dentro de uma área rural, urbana, né? A cidade... Aqueles prédios no horizonte, ao fundo, não é o centro da cidade. Ali seria... Eu já falei no outro vídeo, né? Eu chamo de um bairro, né? Um bairro da cidade. E eu vou tocando em frente. Esse lado que eu estou apontando, alguns prédios que o senhor vê lá no fundo, lá no fundo, lá embaixo. Ali sim, é o centro da cidade. No centro da tela, perto do horizonte, lá em cima. Lá é o centro. E esse aí é aquele córrego, né? Eu estou magiando o córrego que eu fiz a decolagem do drone. Aí eu começo a diminuir, né? A altitude, que eu já passei a área do morro, né? E começo a baixar o drone. Começa a... Uma altitude na faixa de 50 metros, né? Só você pode ver que tem represas e tudo mais. Isso é magiando o córrego, né? A tendência, né? É complementar a marginal, né? Vou mostrar para os senhores a marginal do córrego. Então, essa obra parou, né? Com mudança de governo, né? De governo parou a obra, que era para complementar essa marginal até alcançar a BR. A BR-153 acima, né? Lá do lado acima. Essa seria onde seria a veneira marginal, né? Mas vamos aguardar, né? Novos ares, né? Novas vistas. Novas obras se iniciem, né? É para desafogar, né? Um pouco do trânsito da cidade, da avenida acima, né? Seria a avenida Pedro Ludovico, aqui na cidade. Para quem mora aqui, quem é de Goiás, conhece. Essa avenida que é um gargalo aqui da cidade, no setor sudoeste, né? Então, é isso. É aguardar, né? Os próximos meses e anos, né? Para ver se essa obra sai do papel, né? Vocês podem ver que até no fundo, né? Já está duplicado, né? E essa aqui é outra área, né? Que eu sempre estou fazendo meus voos e visitando. É a escavadeira, né? É fazendo a... Coletando a terra, né? Material, né? Para diminuir, para nivelar o terreno, né? Vocês podem ver pelo barramco do fundo, né? Que estão nivelando o terreno, né? Então, a terraplanagem. E aí que vai ser feito um... Um atacadista, né? Um supermercado atacadista. Mais um na cidade, né? Já tem um punhado, né? Mais um que vai abrir caminho, né? Toda concorrência é salutar, né? Melhora os produtos, melhora o preço para o consumidor final. Que, aliás, é a gente que vai pagar, né? E é isso. Olha aí, gente. Essa aqui é um pedaço da marginal, né? Só que essa marginal, ela morre... Ela inicia-se lá na frente. Isso aqui é um parque, né? Seria um parque... Seria um parque ecológico, né? Onof Kinnan, né? Que é o nome técnico. O nome de batismo. A apelidade de Parque da Juventude. Eu já fiz um voo por aqui, né? O pessoal fazendo a dessoreamento, né? Colhendo material, limpando, né? E etc, né? Para dar um visual melhor para esse lago, né? Começa o período de chuvas ao final do mês de setembro, né? E aí, provavelmente, começa o assoreamento novamente. Vocês podem ver que o serviço não foi muito bem feito, não. A gente que é morador mora ao lado desse parque. Perto dele. Ao lado, não. Perto, né? Relativamente perto. Então, ainda sobrou material aí. Não foi uma coisa 100%, não. E voltando, né? Essa aí é a avenida marginal, né? Que eu falo, tu já fiz voos aí em cima, né? Então, aquela parte que eu falei lá atrás, seria mais ou menos continuação dessa marginal, né? Dessa avenida. Ela foi, na época, feita com recurso do governo federal, né? Não no atual governo. Não nesse atual governo, né? Nos governos passados. Que, por sinal, né? Para a minha cidade, para a minha região, foi muito bem obrigado, né? Mas isso aí varia de região, de cidade, né? Tem coisa que não se discute, né? Então, a gente tem que ver aonde a gente vive e aonde a gente mora, né? Qual foram os benefícios alcançados, né? Mas é isso. Eu vou tocando em frente, né? Vocês podem ver que eu estou embaixo a um córrego, né? Aí começou da interferência, tá? E eu volto para trás, gente. Tchau. Obrigado. Tchau. 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 Obrigado.